Boa tarde a todos. É com prazer que nós damos mais um passo no nosso ciclo de palestras. É Sena Madureira e dessa vez o prazer se redobra porque ele ainda está trazendo aqui um amigo. É um dos maiores frequentadores das nossas palestras. Já está ficando até conhecido com esse chapéuzinho dele. E ele vem nos brindar hoje com uma palestra que é do interesse geral. Porque vem ao encontro de sanar uma deficiência que é muito comum a todos nós, que é a oratória. Então conosco está o doutor Eduardo, professor, ele prefere professor. Eduardo Neves, americano do Brasil, que é professor de oratória do Tribunal Regional do Trabalho. É também moderador judicial, bacharel em Direito e doutor em Ciências da Religião. E ele faz questão de se identificar como um mestre maçom. Até ele é meu companheiro de Assembleia Legislativa. Nós ambos somos deputados, que não sei se vocês sabem, só um adendozinho. A maçonaria tem a mesma estrutura do nosso país, né? E ele é deputado federal, é deputado estadual comigo aqui no Rio de Janeiro. Com os senhores, o meu amigo e meu irmão Eduardo, americano do Brasil. Obrigado. 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 Salve aos presentes. Meu querido irmão coronel Ivão, obrigado pela oportunidade dos meus 15 minutos de fama aqui na Casa da República. Esse lugar que, para mim e para o meu pai, é um lugar santificado. E, como a Casa da Coisa Pública, a oratória vai ao encontro dessa grande possibilidade de todos nós transmitirmos e adquirirmos conhecimentos. O tema que eu me propus aqui, todos nós, e dividindo com o nosso comandante, coronel Ivan, é a oratória como uma ferramenta para o crescimento humano. E o objetivo é demonstrar que todo o possível é possível. E, desde criança, eu fui escoteiro e meu pai era colega de vocês, era militar, ele sempre me lembrava que o diamante nada mais é que um pedaço de carvão que, sobre pressão e tempo, obteve sucesso. E eu ficava sempre, desde criança, imaginando como obter sucesso utilizando as pressões do dia a dia. E, na faculdade de Direito e, posteriormente, no Tribunal Regional do Trabalho, eu fui observando que a pressão realmente transforma aqueles que estão querendo se capacitar como uma pessoa mais republicana, uma pessoa mais interida, inserida dentro desse contexto. E as ferramentas que a oratória lapida e faz com que nós nos tornemos realmente pessoas republicanas? São três. São três ferramentas. A primeira ferramenta é a coragem. A oratória vai ao encontro da coragem e nós vamos deixar isso claro. A segunda é a sabedoria. Através de técnicas de oratória, nós podemos aplicar o conhecimento que nós adquirimos no decorrer de nossa existência. E a terceira e última é a serenidade, que nada mais é que o gerenciamento das emoções. Todo o possível é possível. Eu lanço essa dúvida aqui, na realidade, essa afirmação. É possível sermos bons oradores? É possível nós adquirirmos as técnicas de oratória e gerenciarmos a emoção e fazer o que eu estou fazendo agora aqui? convencendo que nada mais é que vencer com, e a oratória traz essa possibilidade. É possível? Todo o possível é possível. Dentro é possível o homem ir à lua, é possível uma série de situações, é possível chegarmos à presidência da república, é possível tornarmos os cidadãos melhores. Todo o possível é possível. E aí eu me lembro que o meu pai, ele lia da Biblioteca do Exército, a Bibliex, ele lia comigo Camões, tradução de Camões e do grande poema épico, os Lusíadas, que tem que ser traduzido, porque dificilmente entendemos aquele português provençal, aquele português da época de Camões. E aí tinha uma estrofe que a mim tocava muito, que era essa. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados. Aí meu pai traduzia, porque eu não entendia nada do que queria dizer isso. As armas e os barões assinalados, as armas é a primeira força marinha e a segunda força o exército, as armas, os corajosos, as pessoas, os guerreiros que protegem a nossa nação, no caso a nação portuguesa. E os barões assinalados, aí que entra o grande ser. Todos nós aqui somos republicanos. Todos nós aqui somos cidadãos e cidadãs. Mas alguns são assinalados. Todos nós aqui somos cidadãos assinalados, carimbados, porque somos fidalgos. Nós nos pronunciamos e nos lançamos além da nossa cidadania. Por quê? Porque estamos aqui estudando, estamos aqui tentando e implementando um Brasil melhor. E isso que é ser um barão assinalado. Não basta ser barão, não basta ser cidadão. O barão atualmente é o cidadão. Tem que ser um barão assinalado. E a oratória faz com que nós nos carimbemos no aqui e no agora. Eu vou fazer uma brincadeira lúdica com vocês, usando um instrumento que era um brinquedo do meu pai, para demonstrar que todo o possível é possível. Aí adentraremos a palestra. Aprendi nos cursos de oratória que discurso e palestra como minissaia. Quanto mais curto, melhor. Então eu serei sucinto, depois abrirei os debates e as perguntas. Aí que vai entrar a oratória mesmo, que é a arte do convencimento, que é vencer com, através do debate. Então vamos lá. Parece um microfone, mas alguns aqui, os mais amadurecidos, devem saber como é que chama esse brinquedo aqui. Bibouque, né? Bibouque ou bibouque, eu não sei exatamente. Mas o cavaleiro ali já me deu subsídios necessários. Alguém brincou com isso na infância? Nosso irmão ali, o nosso cidadão ali, mais alguém? Ah, ali aquela senhora, aquele cavaleiro. E o que é o bibouque? É um instrumento que mostra que todo o possível é possível, porque acertar em um pequeno orifício, essa ponta desse material aqui, dessa madeira, não é fácil, mas é possível. E a oratória é exatamente isso. Através de técnicas e de treinos e da pessoa se postar e se colocar à prova, torna-se um grande orador, independente de ser introspectivo ou extrovertido, não importa, porque através de técnica, e a oratória é técnica, é uma arte, é possível tornarmos-nos bons oradores, não necessariamente os melhores, mas todos nós, barões assinalados, republicanos, podemos ser bons oradores. Então, vamos lá. Ajudem-nos que tenham a expertise melhor nessa brincadeira. Isso aqui é uma demonstração de oratória na prática de que todo o possível é possível. Eu sou destro, não sou canhoto. Quem é canhoto aqui? Ah, temos canhotos ali, né? Canhotos ali. O resto é destro. E ambidestro? Os canhotos, de um modo geral, são ambidestos também, né? Parabéns para vocês. Muito bem. Vamos lá. Olha aí, irmão, eu vou conseguir... acertar. Você é de cavalaria, né? Quem é de artilharia? Eu vou conseguir aqui acertar aqui no alvo? Eu vou dar uma resposta. Não existem suicídios que possam tal conjetura, deixar o plano possível de descer o campo de provoca. Boa resposta. Vou ser isso aí. Mas é possível? É possível. É possível. Vamos lá. Mas eu sou destro. Eu sou destro. Ele é bom nisso aí, eu não sei. Agora, vamos lá. Eu sou destro, agora eu vou trabalhar com a mão esquerda. Estou me expondo aqui. O oratório é isso. E, Sua Excelência, o nosso comandante geral aí já me deu subsídio contra isso. Vamos ver se com a esquerda eu consigo. Opa! Quase, quase. Opa, estou chegando lá. Vamos lá. Ah, meu bem. Então, vamos tentar uma outra perspectiva. Será que eu disse que eu treinei isso aqui? A Drede vai fazer? Vamos lá. Quer dizer, porque ele treinou, hein? Treinei, né? Mas eu sou bom nisso. Mas, agora, a oratória é isso. Sobre pressão, você ter terminado a tese, defender e trabalhar dentro das operações dentro dessa perspectiva de acertar na primeira a Drede e na segunda ficar na tentativa. Mas eu não perdi aqui o ponto. Eu não perdi aqui a presença do sujeito. Eu não perdi o gerenciamento da indústria. Então, vamos lá. A mão esquerda. Alguém aqui quer começar a fazer um treino de oratória aqui? Vai acabar a palestra. Vai acabar a palestra, se a gente ficar tendo tempo. Ah, sim, mas a palestra é isso. Porque a oratória é exatamente isso que eu estou fazendo com vocês. É presença. Está presente no aqui agora. Não é falar olhando para uma, duas, três pessoas ali na patéia. Ele não está presente. Ele está no aqui. Ele está como o pai faz com o filho. O meu pai faz com o meu pai fazer o meu camãozinho. Oratória é isso. É se expor. E a partir do momento que a gente começa a se expor, a gente começa a gerenciar as emoções. E ao gerenciar as emoções usando o técnico, porque aqui é uma palestra como a utilização da oratória para implementar a coragem, sabedoria e serenidade. Eu não estou aqui para ensinar técnicas de oratória, que seria uma aula de oratória. Estou mostrando aqui que tudo possível é possível de uma maneira lúdica. E é isso que nós vamos trabalhar. Alguém quer dividir o palco aqui comigo? É isso aí. Mas eu lancei o foco. Sente-se um pouco amedrontado, fora da zona de conforto. Mas quando consegue transformar o desconforto em conforto, isso aqui é uma maravilha. Isso aqui realmente é uma religião, é um religar. É onde realmente a gente nota que tem uma conexão com o universo. Porque a gente foi o melhor de todos nós. Então vamos lá aos pontos. Depois da... Bem, eu sei que eu acertei na primeira e na segunda, mudei o enfoque, ao invés de fazer assim, fiz assim, cheguei. Oratória é a mesma coisa. É possível, através de treino e de técnicas e exposição, tornar-se um bom orador. E a primeira ferramenta que a oratória vai ao encontro e começa a lapidar é a coragem. E o que é coragem? Porque para que possamos lapidar esse sentimento, essa ferramenta coragem e vir ao encontro dos nossos interesses, nós temos que ter a nossa definição de coragem. Cada um de vocês vão ter a definição de vocês do que é coragem. Posso pegar, comandante? Coragem para mim. E vocês façam a definição de vocês. Obrigado, coronel. Coragem. Coronel Ivan, tenha bondade, fica aqui do meu lado. O oratório é isso. Eu que sou reservista de segunda categoria aqui, já estou... Tenho noção do perigo, mas ele é meu irmão. O que é coragem? Coragem é respeitar o grande sentimento dos prudentes, que é o medo. Ninguém impede o medo de falar em público. Professor, eu vim aqui aprender a falar em público, porque eu quero perder o medo de falar em público. Ninguém impede o medo de falar em público. As pessoas aumentam a coragem de falar em público. Então, quando a gente vai a um curso de oratória, o medo é o coronel Ivan. E a coragem sou eu. Ele é maior do que eu. Ele é mais alto. Temos que conviver os dois. Eu tenho que inverter, transformar ele em coragem e eu em medo. E ambos transigirem. Ambos participarem. Porque a coragem, que é o sentimento dos prudentes, o medo, retificando, que é o sentimento dos prudentes, é que não vai nos dar a coragem de fazer o que estou fazendo agora, inclusive a coragem de chamar um participante, que é um luminário aqui do Clube Militar, para servir de exemplo. Então, o que é a coragem? É lapidar o medo, acariciar o medo, esse sentimento dos prudentes, e, com isso, aumentar a minha coragem. Ou seja, tirar o desconforto de falar em público e transformar esse desconforto em uma situação agradável. Comandante Ivan, muito obrigado. E muito. Eu ia chamar o general ali, mas aí é... Pois é, mas eu chamar o seu excelência aqui, porque aí eu ia mostrar como a coragem deve ser. É um exemplo maior. A coragem é nós, lapidando o medo, trazermos para nós o desconforto de falar em público, transformando, através de técnicas de treino, em conforto. Aí, aquela sensação desagradável de estar sendo o foco, passa a ser muito agradável. Eu passo a ter meus 15 minutos de fama, segundo Andy Warhol. Então, coragem é a capacidade que nós temos de transitar com as dificuldades e transformar aquele carvão em quê? Em diamante. Esse é o meu conceito de coragem. Não necessariamente é o conceito de vocês. Eu só quero lembrar que a coragem não é a ausência de medo. E vocês que são guerreiros, militares, que protegem a República, sabem exatamente que aquele medo, aquela adrenalina que faz com que a coragem flua e torne-se mais límpida e torne-se presente. Lembrem sempre, antes de entrarem em cursos de oratórios, estudarem oratória ou se apresentarem independente de curso, lapidem sempre o medo de vocês, transformando esse medo num amigo, na coexistência entre medo e coragem. Vamos ao segundo a ferramenta. A nossa segunda ferramenta é a sabedoria. E cada um de nós vamos ter que entender como aplicar dentro da oratória esse conceito de sabedoria. Existe até a prece da sabedoria, que é uma prece interessante. Vocês devem conhecer. Corrijam-me se eu derrapar aqui na minha oratória. Mas é mais ou menos assim. E é atribuído a um mirante americano e outros atribuem a uma escritora britânica. Eu não sei quem é o autor. Mas a prece é isso. Senhor, dê-me coragem para enfrentar as situações em que eu posso enfrentar. Serenidade para aceitar as que eu não possa lapidar, transitar. E sabedoria para saber diferenciar entre as duas. Então, o que seria sabedoria? Eu fiz o meu conceito e vocês vão fazer o conceito de vocês para adentrar no fascinante mundo da oratória. Existe um jargão que todos nós aprendemos desde criança. E, na minha humilde e frágil definição, ela não vem ao encontro dos nossos interesses. Mas é utilizado diariamente, desde que nós saímos, desde que nós éramos espermatozóides por correndo um óvulo, até o momento que a gente se torna um ser humano. É isso aqui. Todos vocês já ouviram isso. Só sei que nada sei. É correta essa colocação? Nós, desde criança, ouvimos isso? Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. É uma ódio à humildade, à pessoa demonstrar que falta ainda conhecimento. Só sei que nada sei. Isso é uma grande falácia. Isso é uma fragilidade do ser humano. O contexto não era esse. Só sei que nada sei. Mas sei o que sei. e aplico o que sei. Só que eles não complementam. E, desde criança, eu só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Portanto, jamais irei ministrar uma palestra que só sei que nada sei. Falta-me sempre conhecimento. E o conhecimento, o frágil e pouco conhecimento que eu tenho, continua dentro de mim, não sai daqui e não vai ser multiplicado e lapidado. Que, depois, nos debates, nas perguntas, vocês vão me botar em situação de que eu terei que responder, em alguns casos, e dizer, nessa hipótese, eu não sei. Mas, nessa, eu penso assim. Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Está errado. Sabedoria é pegar o frágil conhecimento que nós temos e dividirmos eles. E, ao dividir, a gente nos engrandece, nos engrandecemos, aprendemos cada vez mais. E, cada vez mais, nós vamos saber que a gente precisa saber mais, aprender cada vez mais diariamente. A oratória tem essa capacidade. Ao projetar poucos conhecimentos ou conhecimentos frágeis, a gente, cada vez mais, vai aumentando a nossa capacidade de conhecimento e de transmissão de conhecimento. Portanto, sabedoria não é deter todo o conhecimento que é possível dentro de uma área do conhecimento. É alçar voo e ir lapidando esse voo durante a nossa trajetória, enquanto estivermos planando. E é assim que a gente faz, desde que nasce. A gente sai trambolhando a primeira viagem e, depois, a gente vai crescendo e vai crescendo. Porque, se chegasse para uma criança e só sei que nada sei, eu não sei andar. Portanto, eu não vou andar nunca. Eu não sei andar. Não, eu não sei andar bem, mas, a cada dia que passa, lapidando essa ferramenta, eu vou me tornar um grande andarilho. Portanto, a segunda peça que a oratória, os estudos, os conhecimentos, o treino de oratória, essa expertise, essa arte nos traz, nos traz, é fazer com que nós deixamos, deixamos de ser pessoas preguiçosas e egoístas e passemos a transmitir os nossos conhecimentos, sejam eles frágeis, sejam eles vultosos ou não. E isso é sabedoria. Portanto, é a segunda ferramenta. Que, quando vocês estão aqui na tribuna, quando vocês estiverem aqui no palco, vocês começam a lapidar e vão começar a sentir as dificuldades e a necessidade de estudar cada vez mais. Mas, só estando aqui, só estando aqui no teatro de operações, só estando na frente mesmo, que vocês vão começar a lapidar. Porque, quanto mais vocês estudam, a exemplo de Sócrates, que era um grande professor de oratória, mas não era orador. Porque ele não trabalhava, não gerenciava as emoções, não trabalhava o medo de diminuir em relação à coragem, não trabalhava o fato de que só sei que nada sei, mas eu devo aplicar o que eu sei. E a oratória, ela vem e reforça com essa ferramenta da sabedoria, como a gente transmite cada vez melhor o conhecimento. Vamos agora, meus amigos e amigas, ao terceiro ponto da oratória, a terceira ferramenta, que é a oratória, que é a arte de você se expor, passa a lapidar a sua personalidade, tornando-se uma pessoa melhor. A terceira ferramenta. Terceira ferramenta, a oratória vem e lapida em todos nós a serenidade. E aí, cada um de nós, cada um de vocês aí, vão ter que trabalhar e lapidar os conceitos que vocês têm de serenidade. Para mim, estudando oratória, praticando oratória, ministrando aulas de oratória e também aprendendo com oradores e professores, o que é a serenidade? Existe um grande avatar, um grande filósofo que é utilizado até hoje e os ensinamentos são muito mal interpretados. Embora nós acreditemos muito nele, nós interpretamos muito mal os ensinamentos. Um deles é oferecer a face, a outra face. Até hoje, as pessoas não oferecem outra face porque é uma coisa que vai de encontro à condição humana, de encontro à física, à matemática. Se eu empurro isso aqui, isso me empurra para cá. Toda ação corresponde a uma reação que lhe é contrária de igual intensidade. Portanto, se alguém me ofender o rosto aqui, me injuriar, eu vou oferecer o outro lado. Eu vou fugir, eu vou atacar, eu vou estancar. É a natureza humana e é a física. Se eu empurro essa parede, essa parede me empurra. Oferecer a outra face é reagir diferente. O seu excelência general é maior, é mais forte do que eu e mais jovem. Se ele me empurrar, a tendência da matemática, da física, da biologia é empurrá-lo também. Só que é uma força 100 contra 50, eu vou perder. Agora, se ele me empurrar, eu puxar e fizer uma alavanca, eu estou oferecendo a outra face. Estou reagindo de um modo proativo. Então, oferecer a outra face é não reagir como a natureza humana espera, mas ser proativo. E vocês militares, vocês comandantes, vocês guerreiros e soldados mesmo da prática, sabem que é exatamente assim. Tem que ter uma estratégia. Foi o que Cristo fez. Quando ele foi agredido no Sinédrio, que falaram, tu és o rei dos judeus? Ele falou, tu disseste. Aí o cara, és um metido, a besta, mereces uma bufetada. E o injuriou. Ofendeu o rosto dele, deu um tapa. Ele não partiu pra briga, mesmo porque ele estava num tribunal, estava preso, mas ele partiria se não tivesse. Mas ele também não falou, bate aqui, ofereço outro lado. Não, ele falou, se estou errado, diz onde é aí. Se estou certo, por que me bate? E isto é oferecer outra face. A pessoa agride de uma maneira, você responde de outra, você sobrepõe. Um exemplo. Vamos supor. Utilização de conhecimentos que vão ao encontro da oratória. Eu estou sentado, passa uma mulher bonita com o marido do lado e tal, é normal você olhar, ele parte pra cima, está olhando pra minha mulher, por quê, etc e tal, e tenta me nocautear. Todos nós sabemos o que é um nocaute. Ele tenta me nocautear, mas eu sou bom de briga também, eu treinei, eu sou peso pena de boxe, embora ele seja maior, na hora que ele vem me nocautear, eu esquivo e nocauteio ele. O que é que vai passar na cabeça dele? Não o fato de que ele pensou que eu estivesse olhando pra consorte dele, não o fato de que ele veio me agredir, nada disso passa na cabeça dele. Vai passar, esse cara me agrediu, me nocauteou e na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou quebrar esse sujeito. É isso, é um nocaute, é uma técnica de defesa. Por outro lado, se ele vem me nocautear, eu esquivo e dou-lhe um ipão, e quem conhece o judô, exatamente, o que é que vai passar na cabeça dele? Meu Deus, eu fui agredir esse senhor e ele se defendeu sem me ofender, porque o ipão você derruba a pessoa sem machucá-la, a técnica é essa, e dá o ipão, ipão o seu nágue, acaba a luta ali. Por quê? Você ofereceu outra face, foi agredido, não partiu para o nocaute, partiu para uma técnica, era o que Jesus, o filósofo Jesus fazia. Se estou certo, diz, Zandir Rei, se estou errado, por quê? Se estou errado, diz Zandir Rei, se estou certo, por quê me bate? Isso é oratório através da sabedoria, através da serenidade e da coragem, vai nos ensinando esse conceito. Talvez nenhum de vocês tenha pensado a diferença do ipão para o nocaute, mas dá um efeito espetacular, porque a cabeça da pessoa é a seguinte, meu Deus, eu fui agredindo, muda o diálogo interno, eu fui agredindo e ele, com uma técnica diferente, só se defendeu, me imobilizou e não me machucou. Essa é a utilização do oferecimento da outra face, porque toda vez que a gente é empurrado, a gente empurra, não, a gente não deve empurrar, a gente deve puxar e alavanca, e se for puxado, empurre e dê uma rasteira. Então, vamos lá lapidar essa terceira ferramenta. E no final, quero você aqui no Vibuque. Agora eu tirei o foco de mim, passei para ele e dou uma relaxada aqui. Então, a serenidade, estávamos falando da serenidade, e vou usar um exemplo desse grande avatar, desse grande mestre Jesus Cristo. Ele falou assim, e aí vai ao encontro do que está acontecendo aqui agora. Ele falou, pai, quando ele sentiu que toda aquela liturgia, toda aquela trama estava se formando, todo aquele enredo que estava chegando a hora do consumato oeste, ele falou, pai, afasta de mim este cálice. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, vamos lapidar esse conceito de serenidade dentro da oratória. Aí eu vou contar com vocês aí, meus amigos aí que vieram me prestigiar, e do qual estou muito envaidecido. Vamos lá. Vocês acreditam que eu estou tranquilo aqui? Estou muito bem, estou bem posicionado, estou confortável aqui? O que vocês acham aí? Aquela senhora lá acredita. Alguém mais acredita que eu estou bem, estou na minha zona de conforto? Coronel Ivan, meu irmão, que me deu essa oportunidade aqui, esses meus 15 minutos de fome, que já passaram de 15. O discurso é como um mini saia, hein? Quanto mais curto, melhor, hein? Já estou, já está virando uma midi saia, né? Alguém mais acredita que eu estou confortável aqui, tranquilo, numa zona de conforto? Estou professoral? Estou... Na realidade, eu não estou, não, meus queridos. Eu estou um poço de nervosismo, e agora eu posso falar. Jamais um orador pode se desculpar e dizer que está se sentindo mal. Mas aqui é uma palestra, e aqui é a porta de entrada para essa grande possibilidade que é a oratória. Eu estou nervosíssimo. Eu estou... Hã? Pois é, até isso. Mas eu continuo, embora eu já esteja mais tranquilo, eu estou suando, em algumas oportunidades eu trepido, eu gaguejo, erro na concordância, tropeço no português, no vernáculo. Mas o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou calmo, mas eu estou mantendo a calma. E isso que é serenidade. Porque eu não preciso ser melhor do que o mestre Jesus. Eu não falo isso com religiosidade, não. Ele era um filósofo. Pai, afasta de mim este cálice. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos traduzir? Pai, é o seguinte, eu sei que eu tenho que passar por essa aprovação, mas dá para tirar essa aprovação de mim? Se der para tirar, eu aceito. Agora, se não der, filosoficamente, eu estou preparado, mas eu estou suando, a carne é fraca, ele suou sangue, ele se desesperou. Então, a oratória é isso. É uma ferramenta que faz com que uma pessoa... Eu sou uma pessoa introspectiva, eu só chego a ser até tímido, eu fico fechado lá na... Pô, nós combinamos que você ia combinar comigo nisso aí. Estava no pacote aí. Mas eu sou realmente... A oratória que fez com que uma pessoa introspectiva, um ensimesmado como eu, um casmurro como eu, viesse aqui e se propusesse a ministrar aula para líderes. Para pessoas aí que na República estão fazendo encaminhar, fazendo com que essa República funcione até para mim como cidadão. A oratória trouxe um garoto tímido lá da Praia do Leme e tal para ministrar uma palestra no Clube Militar, na Casa da República. E isso por quê? Porque ela nos treina a fazer com que a gente administra e gerencie as nossas emoções, tal qual a grande avatar Jesus Cristo. Entenderam a colocação da serenidade? Ninguém pode se cobrar de estar nervoso ou de estar tranquilo. Não. Mas pode e deve-se lapidar o fato de manter a calma. E como é que a gente mantém a calma numa palestra? Tem várias ferramentas que a oratória nos traz. Aqui não é uma aula de oratória. Mas é chegar mais cedo, é estar bem barbeada, botar uma roupa que você se sinta confortável. Mas, mesmo assim, você não está na sua zona de conforto, porque é uma das maiores apreensões da humanidade ser humana é falar em público. Segundo pesquisas, é maior do que a morte. Primeiro é o maior medo. Segundo a Universidade da Califórnia, a Loisandre, o maior medo entrevistado entre os americanos é falar em público. Depois, meu oi, terceiro, separar da mulher ou do marido. Quarto, perder o emprego. Quinto, guerra nuclear. Tem uma tabela lá. Aí eu parei para entender trabalhando a serenidade. Não é o maior medo. Se você chega e bota uma arma na cabeça, vai ministrar uma palestra? É claro que eu vou ministrar, eu não vou morrer. A ansiedade. Se eu chegar no médico e ele falar, você tem seio padrão, as pessoas padrões, as pessoas medianas, medianas no sentido literal do vernáculo, pessoas normais. Olha, você vai ter que ministrar uma palestra para o comandante, para o presidente do clube militar no dia tal. As pessoas medianas vão ficar, daqui a seis meses, vão ficar numa ansiedade, seis meses. Talvez maior do que se o médico falar, você tem seis meses de vida. Você está terminal. A aceitação da passagem, do renascimento, é maior do que a aceitação. Para quem não se expõe como nós aqui, que vem aqui a tribuna falar, é maior a ansiedade do que a ansiedade da morte. A ansiedade fala em público. Esse é o maior medo. Não é o medo. Vai falar ou vai pelo tanto de fuzilamento? É claro que todo mundo fala. Mas é claro. Não, não vou falar não. Eu prefiro morrer ou falar em público. Vai morrer. Não. A ansiedade é maior. E isso a oratória vai lapidando. Vai lapidando. E eu me torno a pessoa que aparentemente estou sereno aqui, mas não estou. Eu estou transbordando como Jesus de emoções, de circulando, estou suando, mas eu estou demonstrando o meu melhor. A oratória é uma ferramenta que nos traz isso. Trabalhando a coragem, que basicamente é o gerenciamento das emoções no aqui e agora, saber se movimentar, pé no chão, é estar presente. Isso é coragem. Acariciar o medo. Eu estava amedrontado antes de encontrar com vocês ali, antes de encontrar, antes de encontrar com as pessoas amigas, na hora do café, quando chegaram. Estava amedrontado. Mas eu estava acariciando aquele medo, que é o sentimento dos prudentes. E ele estava me impulsionando para a coragem, que é o momento agora. Agora, eu estou muito mais corajoso do que medroso. Mas o medo está aqui próximo. Está igual aquele... Aqui, aquele... Que aquele ator que fala pra você, né? Aqui, da escolinha. Mas a coragem está maior. A sabedoria. Eu não sou o avatar, o melhor professor de oratório do Rio de Janeiro. Talvez seja um dos mais medianos, mais medíocres. Mas o pouco e frágil conhecimento que eu tenho, eu divido. E cada vez mais, eu estou me tornando melhor nesse conhecimento. E cada vez mais eu estou crescendo. Porque eu só sei que nada sei, mas aplico o que sei. E a serenidade? É deixar bem claro para uma plateia de pessoas republicanas, pessoas, barões assinalados, e que, embora esteja aparentando estar tranquilo, eu não estou tranquilo. Eu estou mantendo a calma. E isso, quando nós nos conscientizamos disso, todos nós poderemos vir aqui, no Clube Militar, ou em qualquer tribuna, e ministrar uma palestra sobre qualquer expertise das quais nós tenhamos essa capacidade de passar adiante. Bem, concluindo aqui a nossa apresentação, e passaremos aos debates, ou às perguntas que têm interesse, oratório também é a leitura de texto. Portanto, eu vou ler um texto para vocês do que é a oratória. Preste atenção na maneira como eu vou ler esse texto, porque é como deve ser lido o texto em momentos de oratória. Um conceito de oratório. A oratória é a mais típica e a mais gráfica manifestação da arte, porque é a arte da palavra, da palavra que é a vestidura do pensamento, da palavra que é a forma da ideia, da palavra que é nítida, usando da natureza do espírito, e da palavra que é tão leve como o ar e tão enrisada como a mariposa. Portanto, aproveitem sempre as oportunidades que vocês tiverem de ter acesso a essa grande ferramenta, que é a oratória, essa ferramenta que faz crescermos de fora para dentro. A psicanálise entra fundo no âmago para descobrir o que está obstruindo o nosso crescimento e a oratória faz com que nós pensemos melhor, estruturemos o nosso pensamento e passemos a nos conhecer melhor. E, a partir de nos conhecendo melhor, aí devemos procurar a psicanálise ou as terapias, mas aí já temos a condição de entender como é que o conhecimento virá ao encontro de nossos interesses. Eu agradeço mesmo, do fundo do coração, a oportunidade que o comandante, o coronel Ivan, me deu desses 15 minutos de fama. Vocês aqui, que com a presença de vocês, fazem com que eu cada vez mais sinta a vontade de aprimorar esse conhecimento de oratória. E lanço aqui um desafio a todos vocês. As dúvidas que eventualmente têm, estou aberto às discussões dentro ainda do nosso tempo, porque eu trabalhei dentro de um prazo razoável e quem quiser ludicamente demonstrar que tudo possível é possível, está ali uma ferramenta, que é essa. Vamos lá agora. Eu sei que foi o meu... Eu alteré agora aqui. Eu consegui de primeira com a mão direita. Vamos ver se eu consigo de segunda. Olha, tudo possível é possível. É possível, gente. Isso aqui não tem lógica nenhuma para mim na... Como é que eu consigo um ponto de mutação e eu puxo aqui que esse negócio aqui... Os oficiais de artilharia sabem, entendem isso. Mas eu que sou um... um reservista de segunda categoria não consigo, segunda classe, não consigo entender isso. E como com a mão esquerda, que se eu sou destra, eu consigo... Às vezes eu demoro, mas às vezes eu consigo de prima. Vamos lá. Eu vou conseguir para provar o que é oratório. Alguém quer dizer que é a pergunta? Vamos lá. Perguntas de oratório se alguém tiver interesse, dúvidas. Ninguém vai jogar duboquê aqui? Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida, algum interesse a propósito do tema oratório que eu possa lapidar agora e não cresceu dentro do que eu falei? Realmente, eu falei muito pouco de oratório. Só para dar início, né? O quebra-gelo. Foi combinado, né? Uma pergunta... Não, uma pergunta que eu queria te fazer é a seguinte. Obviamente, você me quebrou uma expectativa que eu falei, vai falar a técnica, como fazer uma oratória, como se tornar um orador e o paradigma foi embora. Na verdade, sem qualquer outra ideia, eu gostei muito da introdução. Acho que qualquer curso de oratório deveria até começar dessa forma, que é para justamente a gente ir primeiro de encontro aos problemas que aflige aquele que se propõe a falar de público. Mas tem uma ferramenta que eu vi que você não citou, que pelo pouco que eu sei dessa arte de usar a palavra, é importante que é o domínio da língua. O vernáculo é fundamental. Eu já notei também que quanto mais palavras nós acrescentamos ao nosso repertório, ao nosso vocabulário, mais fácil fica você se dirigir ao público. Porque não falta palavra. Vai inibir aquele e aí... Então, só tem um jeito de inibir essas interrupções do e aí... aí é ter uma palavra para colocar naquele momento. Não seria... Estou errado na minha colocação? Obrigado, coronel Ivan. Excelente colocação. A proposta, a princípio, não era uma aula de oratória. Profilaxia, se preparar, trabalhar com as ferramentas, que é a presença em palco, usar as mídias eletrônicas, a qual eu não me propus, o próprio Bill Gates, a ideia era lançar vocês nesse mundo mágico da oratória, que é um mundo de engrandecimento. Quanto ao vernáculo, que o comandante lembrou ali, é muito interessante. A oratória é igual leitura. Quanto mais você se apresenta, mais você vai lapidando essa capacidade de, inclusive, trabalhar a dicção, que é uma das ferramentas de treino da oratória, das quais eu não sou dos melhores. Eu gaguejo muito, eu tropeço. O vernáculo, quanto mais nós lemos, mais nós adquirimos o vocabulário. Mas a oratória contemporânea, ela está baseada e lastreada mais em você simplificar e chegar mais ao entendimento. Eu até fui um pouco erudito trazendo camões, as armas, os barões assinalados, que do ocidental para a lusitana, isso tem que ser traduzido. E, se nós começarmos a usar palavras rebuscadas na oratória contemporânea, ela não vai muito ao encontro do entendimento do cidadão. Você tem que ser elegante na apresentação e simples no vernáculo. É claro que uma aula, é claro que uma defesa num tribunal, é claro que uma palestra, como teríamos sexta-feira agora, ela tem que usar de termos mais engajados dentro do tema que ela se propõe. mas uma apresentação de oratória, ela tem que ser mais simples e tem que trazer outras características. O meu vernáculo aqui foi trazer uma colocação lúdica. Eu não vou ficar aqui lendo o que está escrito aqui, como muitos que ainda estão lapidando essa pedra não sabem exatamente como utilizar o PowerPoint. O vernáculo é primordial. A língua pater, a língua mater nossa tem que ser lapidada diariamente. Mas o mais importante oratório, a priori, é quebrar o medo de vir aqui e se expor, se lançar nesse mundo. E, a partir daí, existirão erros de concordância, erros de português que serão lapidados no decorrer. Um professor, olha, você usou um termo, vai lapidando, com humildade, vai trabalhando. Mas o mais importante, além do conhecimento do vernáculo, da língua pátria, é estar presente no aqui e agora, é se propor a essa grande oportunidade que o irmão deu, que vocês todos aqui ouvindo, deram de crescer cada vez mais e saber que nada sei, mas aplicar o que sei. Cada vez mais eu tenho que saber mais a língua pátria. obrigado pela pergunta. Mais alguma dúvida, irmãos? Diga, querido. Coronel Félix. Coronel. O irmão teve uma satisfação de ser meu colega, uma colega de deputado. Então, nós tínhamos um professor de pedido, logo, no primário, naquilo, no primário, e ele nos convidava justamente a falar em público. Uma técnica que ele nos ensinou, que marcou muito, foi, primeiro, conseguir ver a plateia, se posicionar para ligar a plateia. eu assumir o público, naquele segundo, você tentar olhar por inteiro a plateia, poder ter justamente isso que o senhor falou, aquela coragem, poder ser lançado. Tentar olhar, encarar a plateia, para depois começar a falar. E a posição, vou falar, o senhor, dar um conforto no corpo, procurar o seu conforto. É válido isso? Sim. O que o senhor acha? Coronel Félix, obrigado aí, obrigado pela presença, e obrigado pela pergunta, porque a parte da nossa proposta aqui era trabalhar os debates, dentro do tempo que o coronel Ivan está marcando aí. Volto a dizer que discurso e palestra como um mini-sai, enquanto o mais curto, melhor. Coronel Félix, é uma técnica que tem que ser realmente trabalhada. Algumas instruções de oratória falam que a gente deve fixar em uma pessoa, ou em outra, e martiriza aquela pessoa para trabalhar o quê? A nossa ansiedade, fora da nossa zona de conforto. A técnica melhor, que vai mais em conta, a mais verdadeira, é abraçar o público com o olhar. É claro que eu não consigo ver todos vocês aqui, mas eu divido o meu olhar para a plateia. Os mais à frente, eles servem até como uma muleta, vamos usar esse termo aqui, porque eles estão mais próximos, eles estão mais como pai e mãe, mais presentes. Mas o ideal é que realmente nós façamos um abraço, um incenso sonoro com todas as pessoas, olhando, participando, deixando bem claro que todos vocês são importantíssimos, porque se vocês não estivessem aqui, eu não estaria saindo do meu medo e entrando cada vez mais na coragem. Portanto, é esse. E o segundo ponto, realmente, se vocês observarem, eu botei um brinquedo à mesa, caí um papel no chão, eu transitei daqui da tribuna, que é uma zona de conforto, e vim aqui mais à frente, não andei mais, porque não é a hipótese, essa é a hipótese de apresentação. E isso nos ajuda a iniciar, a quebrar aquele gelo inicial, aquele medo. O coronel Ivão, quando ele faz uma apresentação, já nos ajuda, porque você já vai entrando no ritmo da palestra. E isso são técnicas que se aprende aonde? Em cursos de oratório. E que são implementadas aonde? Em clubes de oratório. Você só aprende oratório falando. Não adianta ler livro, estudar, vai saber o que é exórdio, o que é epílogo, o que é retórico. Isso é muito bom academicamente. Mas, na hora que chega aqui, o cidadão não consegue falar. No entanto, pega-se pessoas que não sabem o que é exórdio, epílogo, retórico, não tem a mínima ideia sobre isso, e chega e são bons oradores. E isso você trabalha dentro das técnicas, como esse professor seu, lá do Colégio Militar, e com a presença. Obrigado, Coronel Félix, por ter participado. Mais alguma? Mais alguma pergunta? Vamos sair da zona de... Quem não perguntar, vai ter que vir aqui à frente e perguntar. Fábio, professor, eu estava esperando. Meu grande amigo, obrigado pela presença. É um prazer, é uma honra. Obrigado. Professor, são duas situações que eu queria que você explicasse. Diga-me. Uma, por exemplo, você com essa expertise que tem de ser um professor de oratória e tal, explica para nós como, o que você passa para o público algo no qual você trabalha, perdão, onde você trabalha, no PRP. É para juízes? Qual é o pulmão e em que fim eles assimilam esse conhecimento de melhorar a oratória deles? E o segundo é que você poderia me dar um exemplo de, por exemplo, na área política, que é uma área que quase todo mundo conhece, quem é um bom orador e quem não é? Por exemplo, eu gostaria que você falasse a respeito da oratória do presidente Jair Bolsonaro. Ótimo. O qual eu admiro muito, mas, na minha percepção, acho que ele, como orador, ele não é bom. Então, você falasse um pouco disso. Tá bom. Sempre, já estou com habeas corpus aqui, preventivo. Mas ele parece comigo, inclusive. Eu e o Mussolini. Vamos lá, a primeira parte da pergunta. Eu sou mediador judicial também no tribunal, então, a oratória nos ajuda a comunicar a arte de tornar comum conhecimento. Convencer, vencer com. Eu vou convencer o senhor, eu não vou ganhar, não. Vamos vencer juntamente. Mas, de modo geral, o vernáculo começa a ser mal interpretado. Eu vou convencê-lo, a gente já se prepara. Não, não vai, não. Não, convencer, vencer com. Então, eu sou mediador judicial e sou o professor, o termo melhor, é instrutor de oratória da Escola de Magistratura do Trabalho, a qual eu sou formado, que agora chama Escola Judicial, que é curso de formação para magistrados, depois a pessoa entra e faz o concurso para magistrados. precisa dessa cadeira de oratório e da Escola de Servidores, que precisa saber atender o público. O público-alvo lá seria os magistrados e servidores. Os magistrados não dão a mínima ao meu curso, porque quando eles chegam a oficiais gerais, oficiais generais, eles já, eles não têm como um soldado ensinar general. mas é só para dar aqui no Jagão entender, não tem como um soldado ensinar nada a um almirante que vier além do almirante, eu, Marujo, eu estou lá em cima com a luneta, ele está lá embaixo vendo mais do que eu. Não há dúvida, porque ele tem um conhecimento amplo. Magistrados, alguns assistem, mas de um modo geral não dão a mínima, mas deveriam, porque na hora lá de transitar com o jurisdicionado, eles tropeçam algumas vezes. Os servidores dão muita, mas muita, muita, muita valor e atenção ao curso, porque eles se empoderam a partir do momento que começam a gerenciar coragem, sabedoria, serenidade, começam a se conhecer melhor, porque pensando melhor, preparando uma palestra, você se conhece e tal, eles se empoderam e tornam-se até pessoas mais fortalecidas no embate com os superiores, que é um ambiente estamental, onde temos desde a primeira e assim tem que ser, porque não são todos que tem que ser o comando, tem que haver uma linha de comando. Mas não necessariamente a base tem que ficar tão fragilizada nas gerações intersubjetivas, até para o bom convencimento. Os servidores, eles realmente vão, o curso de oratória vai ao encontro dos interesses deles, vai sim. Que muitos chegam lá tímidos, encolhidos, e na hora que vão fazer as apresentações, crescem, isso eles levam para o patrimônio da vida deles. Enquanto, seu excelência, o presidente Bolsonaro, não sei se cheguei, acredito que cheguei ao encontro das suas dúvidas. Os servidores, perfeito, a oratória, eles ficam felizes, que tem filas para as aulas de oratória. Os magistrados, um ou dois, e na segunda, terceira aula, vai embora, porque não tem muito ensinado. Eles confundem a expertise no direito com a expertise na comunicação. Mas, eu entendo isso. Se o excelência, o nosso presidente da coisa pública, o presidente não, ele é presidente da coisa pública, da república, eu não sou coisa, eu sou cidadão. Mas, o presidente da república, o presidente Jair Bolsonaro, ele tem uma retórica, ele tem um discurso muito bom para a campanha. ele fala o que os eleitores dele, que os elegeu, querem escutar. E está certo. Na campanha, tem que ser assim. Quando o presidente da república, quando você vira o Brasil, um país presidencialista, ele representa o Estado e administra o Estado. O presidente da república, ele é o... representa o país no exterior, ele é chefe de Estado e de governo. Ele governa e ele é como a bandeira nossa, ele é como esse brasão da república, ele é um símbolo também. Tem que se portar como tal. E aí, poderia lapidar um pouco a oratória dele. E até, de um modo democrático, falando, o ex-presidente Lula, ele, na campanha dele, ele falava como um sindicalista, está certo, ele vai ao encontro daquele eleitorado. Deveria abranger todo o eleitorado, mas, política, os fins justificam os meios. Depois, quando vira presidente, ele vira um símbolo da república. No presidencialismo, seria igual o imperador, o rei, na monarquia. É um símbolo, mantém a união do império, mantém o reino unido. E o presidente da república mantém a federação, mantém as regiões unidas. Ele deveria mudar a dialética dele, ele deveria se preservar mais, deixar mais para os assessores certas discussões, porque ele não é só o presidente, ele não é só o síndico dessa massa falida que viraram os países como um todo, não só o Brasil. Ele não é, não. Ele nos representa, ele é como uma bandeira. Então, deveria melhorar, sim. Como presidente, eu não considero a oratória dele a melhor, não. Como candidato, foi excelente. Aí teria que ser lapidado isso aí. Mais alguma pergunta dos meus nobres cidadãs e cidadãs republicanos? Opa, professor, meus nobres, diga, querido. Certo. Por mais que, como você falou, só sei que nada é sério, por mais que estudamos sempre determinado assunto, a gente pode não dominar plenamente. E, às vezes, vem essa pergunta. Qual técnica podemos utilizar quando uma determinada pergunta específica nós não temos um amplo conhecimento para poder responder? o que o senhor utiliza para poder dar uma resposta e mesmo não tendo o conhecimento daquele determinado assunto? Excelente. Esse é o doutor Fernando, um amigo, estudamos oratória juntos, um rapaz brilhante, um jovem brilhante, como todos nós fomos na idade dele. E estou muito feliz com a presença dele e abraço todos vocês, inclusive minha filha ali, e minhas irmãs, amigos, irmãos aqui. Meu filho é acadêmica de medicina, está se formando. veio lá do estádio dela para cá. Bem, vamos a... Depois dessa se merchandising familiar, que eu sou gol, beijou meu filho, beijou meu coração. Mas a colocação é muito interessante. A oratória tem técnicas para você... Argumentação sobre pressão, como sair de situações que você não tem a expertise ou a resposta imediata. Eu vou falar de um fato que aconteceu comigo, mas que deve ser utilizado. Primeiro, a verdade tem que prevalecer. A verdade tem que prevalecer. Você pode amaciar ela, não vai dizer que não tem a mínima ideia de que se trata, mas a verdade tem que prevalecer. Eu estava ministrando uma oratória sobre o Tribunal de Jornal do Trabalho no curso de oratória da professora Rogéria Guida, que você conhece, lá em Copacabana. Quando terminou nos debates, uma das pessoas presentes, uma das republicanas presentes, chegou e falou, eu gostaria que você me falasse sobre o direito sindical, a hipótese tal do direito sindical. Eu não tinha a mínima ideia de como... Não tinha. Olhei para ela e falei, olha, eu não me sinto à vontade de responder sobre essa pergunta, porque, embora a bacharel é em direito, eu não sou advogado. Eu não tenho essa lógica, essa visão jurídica do advogado, que é outra história. A pessoa formada em direito tem um conhecimento de direito. O advogado, que é a pessoa formada em direito, escrita na Ordem dos Advogados do Brasil, além da visão do direito, de notório, conhecimento jurídico, ele sabe transitar dentro das questões que levam a ele. Ele sabe a resposta jurídica que ele tem que dar. Eu não sabia. Eu falei, eu não sei. Não tenho a mínima ideia. Eu aconselho a senhora a procurar um especialista, um advogado, nesse assunto, que é o direito sindical. Portanto, a verdade é o melhor. Se você não sabe a resposta, você pode até pedir ajuda. Olha, se você tiver uma ideia, será que a Força Aérea veio para substituir a artilharia no teatro de operações? Eu tenho uma ideia, porque eu gosto disso, mas não tenho uma ideia, mas a minha ideia pode ser errada. Se a Excelência ali é um oficial de artilharia, será? Ele pode ajudar? Então, aquele lá é um oficial de Força Aérea. Você passa. Mas, a verdade, olha, eu não tenho essa expertise, eu não sei como trabalhar em cima disso. E também não me proponho a procurar saber, não, porque se eu não sei, porque não é uma... eu vou estudar esse assunto para te falar depois, não. Procure um especialista nisso, que ele vai te passar. É a verdade. Não sei esse assunto e não quero me estender. Ponto final. A verdade é bem melhor do que maquiar um falso conhecimento sobre o assunto. Diga aqui. Obrigado, Fernando, pela pergunta. Diga, senhora. Eu queria saber como é que se posiciona um morador quando está em uma plateia que ele sabe que tem uma posição filosófica totalmente cai assim de paraquedas numa plateia, diante de uma plateia que é totalmente inversa ao que filosoficamente ele pensa e tem como convicção pessoal. Como é que ele se livra disso? Como é que ele... Boa pergunta. A nossa republicana lá, boa pergunta. Não, mas isso é fato. Agora entra nas técnicas de oratório. Existe argumentação sobre pressão e papel hostil. Isso aí existe. E aí, não necessariamente você vai transitar bem, porque você não vai fazer mágica. Existem técnicas. Vou dar um exemplo rápido de como é que eu trabalhar... Eu ainda não estou respondendo a sua pergunta, mas vou chegar lá. Como é que eu trabalharia com uma pessoa que fosse um pouco hostil ao meu conhecimento, ao meu entendimento e começasse a fazer perguntas? Vamos supor que o coronel Ivan tivesse hostil ao meu entendimento. Então, ele fala, Eduardo, mas você não acredita que o A não é A, é A ao quadrado? Aí eu falo, olha, o comandante Ivan aquele, o coronel Ivan aquele, está coberto de razão. Já tira ele do foco. Olha para lá. Porque senão vai virar um diálogo. E aí eu não vou desprestigiar o resto das pessoas que vieram aqui, pagaram passagem, estão aqui só para bater papo com você. Eu vou, jamais, em hipótese alguma, posso ser hostil com a plateia, porque todos estão do meu lado, todos estão torcendo por mim. Todos não vieram aqui para me sabotar. Não vieram. Pode até um ou outro gostar da crítica, mas veio a encontro do meu interesse. Agora, se eu for deselegante com ele aqui, vai ficar todo mundo contra mim. Então, eu entendo a sua colocação em relação a sua colocação política, mas não é o entendimento dos brasileiros majoritários, porque o Fernando, inclusive, eu já tiro ele da jogada. Respondendo ele, eu não vou, não que ele não mereça, mas aqui não é diálogo. Isso, tem técnicas. Brizola trabalhava muito, o Lacerda, Brizola, o melhor mesmo era o Lacerda. A plateia, se a plateia tem um entendimento hostil, por exemplo, vou perguntar, a senhora é a favor ou contra o aborto? A senhora é contra. Eu sou a favor do aborto. E sou contra o aborto. Você tem que trabalhar com conhecimento. eu posso fazer uma palestra defendendo o aborto, outra contra o aborto. O aborto, na hipótese da criança nascer sem a cabeça, tem um termo técnico, na hipótese de estupro, na hipótese de menor, vulnerável, é legalizado. Eu não posso ser contra uma coisa que a estrutura republicana determina como parte da nossa legislação. Eu sou a favor do aborto em hipótese de estupro, do aborto em hipótese de a criança não está, o nascituro não está bem formado, o aborto, na hipótese de uma criança de nove, dez anos engravidar, eu não posso ser contra esse aborto. Por outro lado, eu sou contra o aborto dos irresponsáveis, que não pensam antes. Você vai trabalhar dentro do que? Do sorceio que nada sei, mas sei o que sei, vou trabalhar em cima disso. Vocês são contra, eu sou, alguém é contra a pena de morte aqui? A pena de morte é prevista no cenário jurídico brasileiro? Ela existe, existe, ela existe. A pena de morte não é, estou dando exemplo de como trabalhar com situações justícias, a pena de morte não é prevista no ordenamento penal, mas é prevista no ordenamento constitucional, em caso de guerra. Então, se eu sou a favor ou contra a pena de morte, eu sou a favor da pena de morte, por quê? Porque a Constituição da República Federativa do Brasil prevê que em casa de guerra tem pena de morte, guerra é a pena de morte total. Está todo mundo se matando dentro de um objetivo maior que eu não sei qual é o certo e o errado, vai depender dos antagônicos lá. Agora, penalmente, em situações, eu sou contra a pena de morte, embora eu seja a favor, mas eu posso trabalhar acima disso, se eu não quero a hostilidade da plateia. Se eu quiser hostilidade, convencer, vencer com. O único lugar, o único lugar no mundo em que você ganha uma discussão é tribunal do júri. Ponto. Lá você tem que ganhar a discussão, senão você vai vai condenar ou absolver o teu paciente, o teu cliente. Em outros lugares, um orador, ele não tem que ganhar discussão nenhuma, não. Debate é como se fosse o tribunal do júri, você tem que vencer o debate. Mas, aqui, eu vou em conta dos interesses meus e da plateia. E aí, existem técnicas de argumentação sobre pressão e também como trabalhar com plateia hostil. E tem situações que você vai notar que não tem jeito. Você vai sair debaixo de vaia da plateia, vai perder aquela. Mas, aí não tem saída. Tem uma hora que não é para ganhar sempre. É igual, não é como o Fluminense que ganhou de 3x1 daquele time, um time eco aí. Não é. Não é para ganhar um time, um timezinho aí. Um timezinho até razoável, joga bem. Olha, meus queridos, o meu comandante Ivan aqui, que me deu essa grande oportunidade, disse que agora, com o Sumato West, depois do Fiat Mux, acabou a brincadeira. Eu estava, resumidamente, eu estava, assim, altamente tenso, deixei isso claro, nervoso, e agora eu não quero mais sair daqui. Se dependesse de mim, eu ia para o hotel de trânsito lá, dormia, e amanhã eu estaria aqui de volta. Oi, diga, há uma pergunta. Não, permite, comandante? Eu acho que é o seguinte, se a gente tiver oportunidade, qualquer que seja o momento, de situação, de uma atriz, de uma emoção, se tiver a oportunidade de ter, como você está fazendo aí, ou simplesmente, alguma coisa parecida, não se pode fugir. Isso. Isso eu acho que é determinante. Se você fugir, você se omite, você se nega, e você não pode, você tem que crescer, a sua data, tem que crescer, a sua data, você tem a coragem de enfrentar a você mesmo. Isso. Eu gostei, qual é o seu nome, Cavaleiro? O republicano Gilberto, deixou uma coisa, ele veio a encontro, acabou, a palestra era minha, agora ele fechou com chave de ouro. Aproveitem, eu não vou falar não percam, tiro o não da vida de vocês, aproveitem a oportunidade, que clubes, como o Clube Naval, Clube Militar, Clube de Aeronáutica, ou Clube de Oratória, exponham-se, mas com plateias amigas, pessoas que estão torcendo por mim, que estão querendo que eu me dê bem na plateia, e aí vocês começam a crescer e conseguem até lidar com a argumentação sobre pressão com plateias hostis, mas é treino, treino, é lapidar, é lapidar. Aonde? Curso de Oratória para aprender as técnicas e Clube de Oratória. Imagina aqui, o Clube Militar, um Clube de Oratória, Marechal Castelo Branco, por exemplo. O que é um Clube de Oratória? A pessoa chega aqui e fala o que eu falei. Aí começa a lapidar. É o feedback. O que foi bom na oratória dele? Eu vou fazer o meu feedback. O que foi bom na palestra do instrutor Eduardo Brasil? Ele é uma pessoa elegante. Foi bom. Eu gostei da elegância dele, ele combinou. Qualquer coisa que foi boa. Ele é elegante. Ele é pontual. Ele é pontual. A gravata dele é charmosa. Charmosa. Ele é careca, mas parece até que é cabeludo. Estou dando exemplos. Ele é baixinho, mas ele é elegante, ele é magrinho. Isso foi bom. O que pode melhorar? O vernáculo. Ele poderia ter um vocabulário melhor. Ele poderia ter um PowerPoint aqui. ficaria melhor. Coragem. Aí dava um exemplo, uma figura. Aí terminando. E o que foi excelente? Porque isso é um feedback. A gente primeiro valoriza a pessoa, é como um pai faz com o filho, uma mãe faz com o filho. Depois entra com a crítica construtiva. Ele poderia ter gerenciado melhor o tempo, usado um PowerPoint. Isso que pode melhorar. Mas aí termina de novo. Volta o pai e a mãe. E o que foi excelente? Excelente que ele trouxe um brinquedo aqui que eu não lembrava há muito tempo. É um exemplo que eu estou dando. Excelente que ele deu um enfoque diferente numa palestra de oratória. Ele não ensinou como melhorar a dicção, nem a postura em palco. Ele mostrou o que a oratória pode fazer e depois as pessoas vão procurar essas técnicas de melhorar. Isso foi excelente. E um clube de oratória é assim. A pessoa fala em cinco minutos sobre qualquer tema. Vamos falar sobre a evolução de 64, que eu vejo como revolução. Não é golpe? É revolução. Aí fala em cinco minutos. Aí terminou. Sem entrar no médio. O que foi bom? Gostei do enfoque que ele colocou nesse momento histórico do Brasil. O que pode melhorar? Ele errou na data. O negócio foi 31 de março. Ele disse que era 1º de abril. Ele falou, errou. Então, pode melhorar. Tem que ficar mais atento com a realidade dos fatos. E o que foi fulgurante? O que foi vultoso na apresentação dele? Ele se propôs a falar sobre um assunto polêmico e falou bem. Isso é um clube de oratória. É o que a gente se propõe. Obrigado, coronel Ivan, republicano. Bem, eu sou grato, mas eu vou pedir ao coronel Laporta, nosso primeiro vice-presidente, que faça a entrega. Eu gosto de chamar, não é de Eduardo, eu gosto de chamar de americano do Brasil. Eu gosto com a América, né? Por isso você criticou aquele time, né? Não, aquele time é que pegou a cor vermelha do América. Não fala não, que ele não vai te entregar. Não, aquele time mal que está mostrando que eu tinha medo, que o time é gerido. Bom, para resumir aqui a sua palestra, acho que foi rápido, preciso. Cumpriu aí, se tivesse que elogiar, foi parte de tempo e acho que todo mundo aqui sai daqui bem satisfeito. O senhor não ensinou nada aqui. Ah, vou aqui sair daqui um orador, nada disso. mas deu as ferramentas que a gente poderá utilizar para se melhorar. Obrigado. O Clube Militar agradece a sua presença aqui e conte sempre conosco aqui a hora que precisar. Muito obrigado. Obrigado. Esse diploma aqui, ele será colocado no meu currículo junto ao Tribunal Regional do Trabalho e vai tornar o meu currículo mais vultoso, porque eu ministrei uma palestra na Casa da República com barões e baronesas assinaladas. Obrigado.